Esta semana, no Salão de Jogos, vamos experimentar o jogo do gatinho. Stray é a nova proposta da Blue Duel Studios, onde vamos tentar encontrar o caminho para casa na pele de um pequeno gato e do seu fiel companheiro robô B12. Sejam bem-vindos a mais um Salão de Jogos aqui na BTV. Hoje eu e o Eli trazemos o novo jogo exclusivo para a Playstation 4 e Playstation 5 e também para a PC. E está disponível gratuitamente para aqueles que tiveram Playstation Blues, nomeadamente em formato extra ou premium. Estamos a falar de Stray, o jogo com o carinho da Anapurna Interactive e também da Blue Duel Studios. Estamos então a conduzir o nosso pequeno gatinho, que está à procura de uma saída, de encontrar também a restante família da qual se separa logo ao início do jogo, em que basicamente num salto mal dado, acaba por cair naquilo que é os meandros de uma cidade escondida e fechada de todo o resto do mundo. Mas como o próprio gatinho sabe, existe um mundo lá fora e portanto existe um mundo também para voltar. No meio desta aventura que estamos aqui a jogar através do nosso DualSense e na Playstation 5, estamos na companhia do B12, que será o companheiro robótico do nosso pequeno gatinho, que no fundo, no fundo, faz aquilo que o gatinho não pode fazer. Ele quer falar, comunicar, dialogar. O que é estranho ainda? Ainda é... Mas, de qualquer forma, conseguimos assim a tradução desta linguagem que vamos vendo aqui neste jogo. O jogo, em termos de jogabilidade, tu também já o jogaste até o fim, é super intuitivo e uma das coisas logo que nos salta à vista é, de facto, a captura de movimentos do gás, em que todos os seus movimentos são altamente replicáveis, até mesmo nos gatinhos ápticos do DualSense. Portanto, está super bem recriado. Para além disso, também temos, podemos raspar as garras nos tapetes e nas portas, podemos mirar com o círculo, podemos dormir, que é uma coisa que também já vamos fazer mais à frente. E, basicamente, como eu dizia, o B12, que no fundo, vocês vão percebendo ao longo da história, que tem uma importância muito mais fulcral em toda a história do que possa aparecer ao início, para além de traduzir e nos conseguir colocar em comunicação com estes humanoides andrónicos, ou lá ou o que sejam, consegue também reanimar memórias, consegue também desbloquear as portas, carregar-nos botões para descodificar as portas para abrirmos ou para as fecharmos, basicamente a interação que não seria possível um gatinho. Normal, exatamente. O que é grande novidade, porque é um bocado arriscado, não há muitos jogos de gatos. aquele meu nome não nenhum, assim, de repente, e de repente surge o jogo como uma das grandes sensações do ano, em que qualquer jogador vai querer jogar este jogo. Recomenda-se altamente que joguem, não só por ser um gato e por ser muito querido a toda a população que envolve gatos, tem aqui quase um extra, mas depois, porque é daqueles jogos que não é, tem fim, não é? Não é daqueles jogos sem fim, que é um mundo aberto que nunca mais acaba, que tens de fazer tudo e mais alguma coisa, não. O jogo até é curto, é a primeira vez que se joga, se calhar entre 5 e 6 horas, dependendo daquilo, das coisas que se quiserem fazer, depois sim tens os desafios para fazer o jogo em menos tempo e completar tudo e mais alguma coisa, porque há várias partes da cidade que é mundo aberto, em que existem vários personagens e além dos desafios, há personagens que não são precisas, não é preciso fazer esses desafios dessas personagens, mas o que é que acaba por acontecer? Tu acabas por querer ajudá-los também naquilo que pode ser a sua dificuldade ali. Alguns precisam apenas de uma partitura para tocar piano, por exemplo, não sabem o que é onde tocar e tocas e tu sentas-te ali ao pé deles ao ouvir eles a tocar e isso é tudo muito chico. Tem vários desbloqueáveis, para platinar é preciso fazer várias coisas, uma das quais é precisamente afiar as garras em todos os capítulos e aqui estou eu a fazer exatamente isso também. Depois podemos, por exemplo, dar um toque numa bola de basquete para ela cair num sítio para também desbloquear outro troféu. Todos esses pequenos detalhes acabam por enriquecer muito a experiência deste jogo. Aqui temos os zurques, que são basicamente os nossos inimigos, onde nesta fase aqui ainda não os conseguimos derrotar com uma espécie de uma lanterna de raios UV onde eles repentam. Aqui ainda apenas só podemos ir só fugir com o B12 a servir aqui de lanterna para nos dominar um bocadinho o caminho. O jogo não é sempre escuro, há aqui esta parte que é escuro, mas depois há partes bastante coloridas. Sim, há... Aqui temos nas cavas. Sim, a parte dos telhados em que estamos aqui numa fase de transição também, até mesmo para aprendermos a jogar não só com a lanterna, mas também com os inimigos que nos vão encontrar no jogo. Então, vai-nos colocando vários desafios, nem que seja, sabermos para que plataforma às vezes temos que subir, porque temos que fazer também esse exercício de para onde é que dá para subir ou não dá para subir, e para onde é o caminho, mas depois também temos vários quebras de cabeças de ambientes, que às vezes passam de como vamos desviar do zurque, mas às vezes até mesmo das próprias plataformas em si. Eu aqui estou um bocado à toa, à procura do caminho, mas... É um hábito. Também é um hábito. Já estou longe do caminho do hábito em todo o jogo, mas é por ali. Ok, já vi. Por exemplo, é exato, salta-se para aqui e aquilo vai andar para a frente. Depois, tenho que saltar ali para aquilo, para ele voltar a andar para a frente. São às vezes pequenas quebra-cabeças de ambiente que são bastante giros, e isto depois vai acontecer mais vezes ao longo do jogo, aqui eu tenho que estar a saber como é que... Ah, exatamente. Aqui, por exemplo, é giro como as coisas que vamos encontrando servem sempre um propósito, porque às vezes pode não ser... Não é óbvio, mas depois está nessa óbvia. Depois é fixe. Ou às vezes estás procurando certos personagens para construir algum material qualquer, e depois esse personagens recebe todo de determinado... De determinado... De uma ligação elétrica, tens de ir buscar a ligação para depois fazer, o jogo nunca tem mapa, não é? Não tem mapa, nem diz para onde é que ir. É bastante intuitivo. É bastante intuitivo, aqui às vezes podemos não saber... Não se está a perder. Às vezes está a perder. Onde desperta-se mais tempo, se calhar a primeira vez que o jogo, é tentar descobrir onde é que estão a escolher. Aqui vamos invalir a porta, que é para aqueles lúdicos virem para aqui, e depois dar a volta. Agora, vamos lá ver se eu não me destrambalho a fazer isso, o que é o mais provável. Há caraços... Então, morre-se pelo lado contrário. Pronto. E morre-se também neste jogo. Felizmente não se tem só as lindas dos gatos. Simpáticos, é um troféu. Ah, isso é. É um troféu, não é? Se perdeste as sete vidas, ganha-se um troféu, portanto... Também é um jogo que é muito interessante de platinar, até porque há um troféu que é dormir uma hora. Ah, pois é. É só deixar o gatilho a dormir e deixar o giro. Como estávamos a fazer há bocadinho, não é? Começávamos a mostrar. Aqui isto era mais simples. Podemos mear. Podemos mear. Ou no DualSend. Se tiverem gatos em casa, é um outro filho, exato. A minha gata passou-se completamente da cabeça com isso. Só a procura do gato. O gato está aqui o gato. O gato está a ver uma coisa até para a televisão. Que então é só... Ok, já estão ali presos. Não era assim, então. E passamos para mais andar a subir e a descer. Ah, está aqui o barril. O jogo é muito fixe porque não é apenas isso só. Os quebra-cabeças, o mundo aberto. Há cofres com combinações para termos que desvendar, falar com várias personagens. Há um cofre, por exemplo, que tem uma indicação do código que está escondida, escrito ao contrário. que está atrás. Depois o outro é que está num bar e não sei o quê. Portanto, o jogo tem muita descoberta. Tem também uma ligação... Isto é, apesar de ser um paralismo com a realidade. Um paralismo com a realidade, não é? Aquilo que nós vivemos com a história do Covid-19, da pandemia, do isolamento, do estar longe de tudo e não podermos interagir com as pessoas e... Viver uma zona em que há uma espécie de polícia a controlar tudo o que os cidadãos fazem. Portanto, existe um paralismo bastante grande com aquilo que vivemos nos últimos tempos e que dá que pensar, às vezes, da própria ligação que temos com o mundo e de como, às vezes, não damos a verdadeira importância a coisas tão simples na vida como o facto de proceder ir lá fora, cheirar a relva, não é? Tipo, ouvir os passadinhos a cantar e essas coisas. Portanto, também acaba por ser interessante por isso mesmo. É um jogo que é altamente recomendável, nós terminamos por aqui este episódio do Salão de Jogos, com dedicatória para este Setsuei, o trabalho da Ana por Interactive W12 Studios, é um vídeo altamente recomendado. Está disponível para aqueles que têm Playstation Plus Extra e Premium de forma gratuita e também está disponível para PC e, é claro, também disponível para comprar aqueles que não tiverem, efetivamente, o Playstation Plus Premium All Extra. Nós voltamos para a semana com mais videojogos. Tchau, tchau. Para a semana, no Salão de Jogos, não vamos entrar num campeonato de Jockey em Patins, mas num campeonato de Roller Drone. Também vamos andar de patins, mas a fazer acrobacias e a disparar balas por tudo o que é sítio. Por isso, não percam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.